Oi minha gente, a paz do senhor, tudo bem com vocês? Aqui é Rose Fonseca, responsável pelo canal Rose Doce Crochê. Como vocês já estão vendo aqui a belezura que eu produzi, uma peça com tema natalino, é uma encomenda de uma cliente minha, ela me pediu essa peça personalizada, aí eu vou apresentar aqui para vocês, de onde eu tirei, como que eu fiz, tá? Na verdade é uma toalha de rosto, que ela me pediu para deixar no lavabo, mas ela pediu toalha de rosto, né? E eu eu fiz algumas adaptações aqui, na questão do trabalhado, né? Mas enfim, essa toalha aqui, ela tem a medida de 50 cm por 80 de comprimento, tá? Uma toalha bem grandinha, uma toalha muito boa, eu gosto bastante de trabalhar com essa toalha da Deller. Deixa eu ver se eu acho a etiqueta aqui, gente. Meu Deus, só um instante. A etiquetinha dela, deve estar perdida por aqui. Mas enfim, essa toalha é da Deller, aqui. Eu gosto muito dela. Tanto as aveludadas, quanto a toalhada. Eu prefiro, na verdade, a toalhada. Eu acho melhor do que as aveludadas, né? Eu acho que seca melhor as a toalhadas do que a veludadas. Pelo menos, enquanto é nova, né? As aveludadas não aderem muito bem, não. Então, eu prefiro trabalhar com essa que é mais garantia. É bem melhor. Eu gosto mais, né? Enfim, então, vamos falar do que eu fiz aqui. Eu fiz o tema natalino, conforme ela pediu, né? Eu fiz esses sininhos. Fiz o verde, folha. Trabalhei com a linha de polipropileno, tá? A vermelha e a verde. Fiz quatro sinos. Coloquei uma pérola número 8 em cada sininho, tá? Fiz esse barradinho aqui. Esse barradinho, gente, eu acredito que bastante gente já viu esse barrado. Conhece bem esse barradinho. É... A gente, quando tá confeccionando, temos que nos atentar pelo seguinte. Ele é carreira única. Então, a gente precisa se atentar pra bater certinho ao finalzinho, tá? Então, assim, qual a diferença que eu fiz aqui acompanhando uma professora do YouTube? Como a menina me pediu a toalha com o tema natalino, então, eu fiquei procurando várias opções de coisas que eu pudesse colocar na toalha, né? Então, assim, eu achei várias coisas e eu gostei mais dos sinos, achei mais bonito. Eu tirei a videoaula no canal da Sheila Artes, tá? Lá, ela faz em um pano de prato. Só que eu aderi aqui ao meu trabalho, que é a toalha de rosto e eu achei que ficou bem bonito. É... A diferença do que eu fiz no meu trabalho com o que ela fez no trabalho dela é a seguinte. Aqui nos dois sinos, ela coloca um laço só e ela faz o laço de crochê, né? Eu não. Eu fiz um laço pra cada sino, porém, eu coloquei de fita, né? O lacinho de fita. Aí, ficou assim o resultado. Já no biquinho, no barrado, ela fez o barrado, mas ela não colocou o lacinho, não colocou nada. Deixou só o barrado puro. E aí, eu fiz o teste de colocar o lacinho e gostei bastante. Aí, eu coloquei o laço em todos os sininhos e achei que ficou bem bonito, bem delicado, né? Ficou mais com cara de toalha de banho do que com... Porque se eu não colocasse, eu achei que ia ficar muito simples. Ia parecer que era pano de prato. Eu falei, não, vou colocar fita, porque toalha de banho, toalha de rosto, toalha de lavabo... Sempre tem um trabalhado e vai fita, né? E por que não aderir a fita aqui? Então, achei bacana e interessante colocar aqui os laços na fita do que fazê-los de crochê. Eu achei que ficou mais bonitinho assim pro trabalho que eu fiz, né? Se fosse pro pano de prato, eu colocaria assim o lacinho no crochê. Como é nas toalhas, assim, em toalhas, eu acho que fica bem melhor o laço de fita, né? Os sininhos também eu fiz o barrado no polipropileno. Por quê? Você pode lavar a toalha, pode deixar de molho e não tem o perigo de desbotar, de soltar tinta, né? Poderia ser que... Embora eu trabalho com a linha Anne, quando não a linha Charme, né? Quando é 100% algodão, dificilmente solta tinta. Porém, eu quis me precaver, né? Eu falei, não. Eu vou aderir a linha de polipropileno, que eu sei que não vai soltar tinta e não vai ter problema com a peça da minha cliente, né? Aí, aqui nas aplicações, eu utilizei um método simples, né? Coloquei um pouco de cola pra tecido, pra centralizá-las e vim finalizando com o próprio fio de polipropileno, né? Pode ver que atrás só fica assim, ó. As marquinhas sem resíduo, sem linha aparecendo pelo lado de trás, né? Pelo lado do avesso. Eu achei que ficou bem bonito. O que que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado. Acredito que a cliente também vai gostar. Eu acredito que ela vai ficar muito feliz. Eu ainda não mandei foto pra ela, vim logo fazer o vídeo. É porque ela vai vir pegar hoje. Então, preciso agitar aqui. Eu falei, não vou avoroçar ela, porque senão ela vai vir logo. E eu não tinha feito o vídeo ainda. Então, eu falei, não. Primeiro eu vou fazer aqui o que eu preciso. E depois eu mando foto avisando que já está pronto, né? Ainda tem mais dois tapetes dela que eu preciso concluí-los. E já estou finalizando também, tô na parte do bico. Acredito que se ela não vir buscar hoje, ela vem buscar amanhã. Mas assim, já antecipei aqui, né? O tapete, se caso eu não conseguir fazer o vídeo, não tem problema, porque eu já tenho vídeo desse tapete. Que é o de base florzinha no vermelho e goiaba com melancia. Perdão, vermelho com goiaba. Vermelho com goiaba, somente. Então, eu já tenho ele aí no canal. Se caso eu não consiga fazer vídeo, não tem problema. Porque eu já tenho, né? No canal, então não tem problema nenhum. Mas essa peça, como eu não tinha, achei bacana fazer o vídeozinho aqui. E deixar registrado aqui esse trabalhinho desse final de ano, tá bom? É isso, então, gente. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Que vocês possam ter um Natal abençoado. Um final de ano maravilhoso. Uma passagem de ano, assim, muito abençoadora pra vida de cada um de vocês, tá bom? Ativem o sininho, quem gostou do meu conteúdo, que é o crochê. É... Deixe seu like, deixe seu comentário. Se possível, compartilhem, gente. Isso ajuda bastante no engajamento do canal, tá bom? E ajuda também que o YouTube vê que vocês estão gostando. O que? O like ajuda muito pelo seguinte. Quanto mais, assim, a pessoa curte, o YouTube entende que os... As pessoas, os inscritos, os que estão chegando, estão gostando do conteúdo. Através do like que o YouTube entende que está sendo bem visto, bem aceito na plataforma. E, assim, ele lança pra mais pessoas, tá bom? E eu fico mais feliz ainda, né? Então, é isso, minha gente. Um grande beijo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijão. Até a próxima. Bye.